Música Olá, sou o Fernando Montanari, faço parte da equipe da Rico e é com prazer que eu apresento para vocês mais uma novidade do nosso Home Broker. A partir de agora, você já pode montar as suas travas de alta e de baixa no mercado de opções através do nosso Home Broker. Para montar essas travas, primeiro você precisa efetuar a ordem de compra da opção que você tem interesse e depois a ordem de venda. Lembrando que primeiro a ordem de compra precisa ser executada para depois o sistema liberar a sua venda. No nosso exemplo, eu estou usando a Petro B24 na compra e estou vendo a Petro B20, ou seja, estou fazendo uma trava de baixa com uma diferença de strikes de R$ 4. Primeiro eu vou enviar a ordem de compra e aguardo a execução dessa ordem. Após o executado, eu envio a ordem de venda. Pronto, após a execução das duas ordens, a minha trava está montada. Caso você tenha alguma dúvida sobre o que é uma trava ou tenha interesse em aprender mais sobre o assunto, temos algumas palestras presenciais e online para te ajudar. Caso tenha interesse, entre em contato com o nosso atendimento ou acesse o nosso portal, na parte educacional. Muito obrigado e bons negócios! Legenda por Sônia Ruberti